o mané já sei que tá faltando só quanto aqui ó é isso aqui que tá faltando ó ó vocês que é mira essa aqui não não nessa ó essa aqui mané essa aqui da movimentação ae piu piu virou sub mané coisa linda ó essa essa mochila a meu webcam tá na frente enfim a mochila peru aqui ó mochila a mochila peru ela dá móvel e a mochila gorilinha da mira hoje eu tô em falta de mira então tem que ser essa mané já sei que eu vou fazer ó essa tática aqui filho ó só que funciona tá ó pega aí ó ninguém vai entender nada tá você vai ver se não vai funcionar tá rindo é verdade é a verdade é verdade daí prime por vini porra melhor vini já tá com o cocheio de dinheiro viado tá dando dinheiro para quem tem dinheiro não e não dá não não vai dar não quer ver aqui ó ó rapaziada ensinar onde vocês vai botar o spray aqui ó ó que você pega a cenoura na mão chegar aqui ó daquela alisadinha nela e é a boy olha lá cara o cara já entrou dando tiro filho tá aí aí ó fala que não funciona aí e fala que não fala do meu spray mané fala coisa e aí você como você tem que ficar meio fechadinho o cara já vai abrir ali plau eu acho que se os caras ruxa não velho é a foda eu tô falando filho a mochila do gorila da mira quatro que o cota hs é a poxa andei capa no cara de baixo não tu é rico sem dinheiro ah é é é só rico sim viu só sim e aí o 99 foi no B fazer B fazer B e porra qual foi a entus exclamação é de sete velho e não Iago não tinham e nem mira né caralho Vieto tá todo mundo lá cara o meu amigo e vai cegar e a cenoura no rabo desse moleque aqui e aí ó caralho não é possível o cara é muito mano esse cara aí pô é o melhor do universo rapaziada eu não tô ouvindo esse cara no mapa velho ele é um único qual o CF de youtuber tinha noção de jogo que é youtuber youtuber que não é jogador profissional nem nada do tipo youtuber só youtuber que só jogou o jogo só ele 4k velho só ele 4k e jogar competitivo jogava mas ele não chegou a ser profissional então ele conta como só um youtuber influenciador né só ele 4k mesmo é 4k era o melhor de todos mano olha o cara afunda aí primo tu tá mirando o que e aí eu matou na cenoura aí eu vou matar como na porta ainda para cá o cara me porra gastou um pente todo do lado dele ou com o Google do com morri do lado cara velho oi lerdão sabe um mapa que vai dar para me matar na cenoura do viado eu também não sei 10 no pixel homem que joga de 16 jogo 10 em mané 10 em e aí e aí e aí e aí e troca tira aí porra vou ter que plantar essa merda velho time lixo e aí e aí porra é a mochila da mira filho o que faz pegar essa cenoura sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom você tem a conta mod review não Ramon não sou parceiro da Z8 cara mod review é só para quem é parceiro da Z8 bunda ah porque você não vira parceiro poxinha porque mané eu não sou youtuber que vai babar o vinho deles eu não sou youtuber que vai mentir para comunidade falando com joguinha bonito eu não sou youtuber que fica ro 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 olha que a tt bonita galerinha o que vocês acharam eu já vou gastar o meu zpzinho só que aí o que que vocês não sabem eles ganham só 300 caixa de cada arma que vem no mercado negra por isso que eles falam aí depois vai lá live roletando da nova atualização aí você fala cara o cara gastou dinheiro mané aqui ó para roletar as caixas não a Z8 deu aquelas caixas mas aí como você tem que ser aquele cara assim como legal bacana e bonito tá ligado valeu surfista né o cara a meta pô tamo junto aí já bateu a meta aí rapaziada se nós bate a meta o que que o que que nós faz nós dobra a meta por quê porque a missão dada é missão negada o anel vou vou dar uma cenourada nesse cara e aqui ó só com a móvel só com as móveis dos deus ó duvido ele me acertar ó ó ó ó ó oi 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 dava 150 agora 300 é corçamento melhorou né porque teve vários cortes o aralho mané os caras nunca vem no meu bombe oi e ou é prima você tá olhando legal ainda é o Pantera negra E você é horrível 볼 a puta que pariu que você horrível tá Tá算emar e vim não são verdadeiros com o game Cara você sabe o que o do animal recebe prosperar comentarista das e 8 não é primo não aparece verdadeira comentarista O Vini, se eu não tiver errado, ele largou de ser parceiro já faz tempo já, viado. Tanto é que ele nem tem conta mais. Ele fica jogando contra os outros lá. Porra, time. Vocês não atiram mesmo, né, cara? O time tá jogando contra. Não é possível, cara. Dois no bomb não tiram o cara subindo, hein? Entrega, não. Ah, eu vou ter que ganhar esse round, gente. Fala que barulho de pulo aqui, ó lá. Mano, meu tio... Meu Deus, meu time não é isso, isso. Você tá marcando legal, tá? Você vai matar todo mundo que entrar no B. Confia, confia. Puta que pariu, velho. O meu time é muito meme, viado. Eu não vou matar na cenoura assim nunca, viado. Quando chegar a CFHD, tu acha que vai, rapaz, mais que o SESC mais, né? Mas, cara, vocês tirou o dia pra me fazer essa pergunta hoje, cara? Meu Deus, um jogo que tá pra ser lançado tem nove anos no Brasil e não foi ainda. Cês fica com essa esperança, velho. Espero o bagulho chegar, cara. Ah, o que tu acha? O que tu acha? Responha, o que tu acha do teu pai e da tua mãe, viado? Fala pra mim, o que tu acha? Pô, eu fiquei com expectativa. Espero o jogo lançar, cara. Espero o jogo lançar, velho. Ah, o cara é imortal num bagulho, velho. Por que eu faço o mito pro top 100? Mané, matei um saco pra eu passar as contas velha do ouro com o mito aqui. Calma, né? A demanda é muito grande, cara. Se fosse pra mim fazer top 100, eu teria que fazer só top 100. Eu não perderia tempo em outro zelo, cara. Vale a pena pegar um kit seu pra jogar outros jogos? Esse teu kitzinho? Vale, mano. Cara, o que limita meu PC é placa de vídeo, cara. Se a FHD vai ser o jogo que o nego vai fazer review, vai que tá. Cara, a maioria do pessoal que joga esse cross-site não tem computador pra rodar a cross-site HD, cara. Eu não sei por que fica com isso na cabeça, cara. Ó, meu Deus, o cross-site HD, ó. Mano, tem nem PC pra rodar o jogo, cara. E fica sonhando com o jogo, velho. Se estressa com qualquer pergunta? Você aqui é bobo, mano. De achar que eu tô estressado com a pergunta. Eu fico indignado com as perguntas. Porque eu tento achar um sentido, eu não acho. Vai ter um idiota aqui, quer ver? Aí não vai, né? E aí, mano, eu tirei HP ainda, hein? E aí, mano, eu tirei HP ainda.